É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Nós somos o Palmeiras. Uma sociedade formativa. É uma família que canta, vibra e desde os novecentos anos. Nascemos com uma lesta idade das nossas raízes e brasileiras e fomos obrigados a mudar de novo por conta da guerra. Escalaram o preconceito contra a nossa elite. Nós colocamos em campo o talento e o amor e o futebol. E a arcada foi um heróico. Morremos líderes. Nascendo campeões. Morremos líderes. Nascendo campeões! É campeão! Estamos com o Palmeiras de Futebol! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Atenção entre os senhores, vamos aparecer o som e o som. Atenção entre os senhores. 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 Mãe, como vai tomar no cu, foi na bola filha da puta Mãe, como vai tomar no cu, foi na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Mãe, como vai tomar na bola filha da puta Obrigado. E aí, Cristinho, volta pra base, ô caro. E aí, Cristinho. 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 Boa! Boa, 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 boa Tá louco? Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco. 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 Tá hallouco. Tá louco. Tá walodê. Tá louco. Tá winni. Tá louco. A CIDADE NO BRASIL É campeão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL